Da licença família Tem alguém aí? Abra a porta Ficou gelo debaixo da porta com uma motivação Abre porra Qual é o problema? A casa de banho está fechada Preciso falar com o dono, eu sei que ele está aqui Eu não sei se importa, já que ele está muito ocupado Não me importa Diga a ele que Geralt de Rivia quer falar com ele O Zen é muito lindo por recomendar esse jogo, estou viciado Mano, só recomendo jogo bom Quer dizer, nem quero apostar Já que Warhammer me deixa muito puto Muito bem, eu estou tentado Acorda com você Nossa, o tamanho do papo O tamanho do papo do maluco O encontro é na casa de banho Passaremos pelo vestiário para que possa deixar as suas roupas Vamos Que beleza Vamos ficar pelado de novo Tem que ficar atento aqui para censurar qualquer coisa Pode se desmira aqui O seu equipamento ficará seguro É o toque de toalhinha né rapaz Vamos dá-lhe Eita Calma aí Ai meu Deus Socorro pronto Ai velho, como é que eu vou chegar do outro lado agora? Calma, vamos assim, vamos assim, tá safe Tá safe, tá safe Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ninguém tá vendo nada Ai socorro, 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 socorro Deixa eu entrar, deixa eu entrar pelo amor de Deus Esse lugar é muita coisa para censurar Que medo O filho da puta Junior é um homem morto Vou mandar o meu escriba mandar um aviso Você não tem um escriba E nós vamos eliminar o Junior Quando e somente quando todos dissermos sim Helven, o seu comitado Eu jogando The Witcher na sala com a minha mãe, pior erro Que medo É tipo a Seguinha of Thrones Esse é Geralt de Higgs É bom vê-lo novamente Como sempre estou por fora Quem diabos é você? Sou um bruxo Sou um bruxo Sou um bruxo Está com o problema dos canos? Ah Tudo sob controle O Geralt é um amigo dos velhos templos Porém Temos intrusos Alguém entrou na casa de banho Vários homens Risos De que porra ele está falando? Vidente do caran,"VDC",Rchten elt0 ai meu Deus Calma é o problema calma tá 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 ok agora tá safe calma é é difícil é preciso de um teclado para trocar minha câmera rápido A primeira luta com o meu pinto de fora Eeeh, beleza Quem nunca lutou? Pelo menos a casa de banho ficou vazia agora Bom trabalho, senhores Sinto muito pelo acontecido A minha segurança valhou Vou descobrir quem foi e por quem Eles eram bandidos do filho da puta A questão aqui é quem e como Não comece outra vez Especialmente não na frente de nosso convidado Quem entrou logo antes de atacar Coincidência? Por que será que eu duvido? Vamos dar a ele uma chance de explicar Ah, pronto Culpa é minha agora Estou procurando pelo filho da puta, Junior Interessante O que quer com ele? É pessoal Geralt se leva a sua privacidade muito a sério Especionar e segui-lo foi um pesadelo e tanto Mesmo assim, ele foi bem mais confiante Quando estava procurando por Mary Gould Senhores, vocês estão malucos Querem bater papo? O filho da puta quer nos pegar E ele vai conseguir no fim Temos que matá-lo antes Então, por favor Sentem-se aqui, de molho Peidando e assistindo as bolhas Enquanto eu mando os meus rapazes Até os esconderijos do filho da puta Eles vão fazer barulho E fazer o desgraçado se mostrar E você, geriátrico Do geriátrico Geriátrico é foda Preciso encontrar o filho da puta E agora parece que tem que encontrá-lo antes do Cotelo O nome dele é filha ou da puta Pois é? É os dois As tatuagens do rei dos mendigos É melhor, né? Ficar conversando pelado Fica um crime estranho, velho Que confusão aquilo Nunca achei que fosse ficar feliz Em ver o homem responsável Por eu tomar... Onde? Valeu, mano Vai lá Por causa disso Devo dizer que valeu a pena Quebrar seu tornozelo Não sorou direito Dá pra acreditar? Preciso deixar imerso na água quente Pelo menos seis vezes por dia agora Senão, lateja como os sinos de Delcler ao amanhecer Dizem meus motivos Sua perna estaria bem Se você não tivesse se metido comigo Entendi Bom, juro que se pudesse voltar no tempo Faria as coisas de um jeito muito diferente em Tannet Por exemplo Teria ordenado que meus homens te matassem Em vez de te amarrar Veja bem, Helwing Não Tikstra Não estou com saco para os seus codinomes, senhas e afins Estou aqui por motivos específicos Se quiser ouvir Fique à vontade Se não Prefiro que me poupe da sua sabedoria Ou me bote pra fora Ah, que mal tem Fale Acha que o Cutelo vai encontrar o filho da puta? Talvez Talvez não Mas ele vai queimar minha cidade tentando Que despede-se Deixe ele trabalhar sozinho, eu digo Alguma ideia? O Junior tem áreas da cidade nas quais ele é forte Invada-as e procure Mas seja discreto Nada de velocidade e fúria E ficar balançando seu pinto de aço por aí Faz sentido perguntar, eu suponho O Junior pode estar se escondendo Mas ele vai ter que recolher dinheiro Não pode se isolar Apostas Esse é o carro-chefe O Junior controla o maior cassino da cidade Nunca vou esquecer de quando o hierarca Emelfart Causou de tudo por lá O desgraçado apostou e perdeu o seu anel de rubi Também tem a arena no interior da cidade Um esquema de apostas que gera quase tanto quanto o cassino Eles estão sempre procurando por alguém forte para contratar Suponho que também possa procurar na casa do filho da puta Mas duvido que encontre lá Talvez alguma pista no entanto Onde fica o cassino do Junior? Tieto das torres de guarda do tempo O filho da puta Nem falei em guarda do tempo que eu já vou ficar puto aqui Vou lembrar do Orhammer Então cuidado com o que diz Tente não levantar suspeitas A arena soa promissora Onde fica? No esgoto sob dor a burro Mas vai ter que entrar pelos miúdos E aguentar o pedor de pobreza no caminho O Junior gosta de uma boa luta Aposto que ele faria qualquer coisa Para ver um bruxo de verdade em canção Você mencionou que o filho da puta tinha uma casa Onde fica? É uma casa na ilha do tempo É uma casa na ilha do tempo É uma casa na ilha do tempo É outra coisa na ponte Eu agradeço Não apostaria nada em encontrá-lo lá O Junior não é tão idiota Vou ver se encontra o filho da puta no cassino ou na arena Poderia falar com o Cotello também Faça o que precisar Mas tome cuidado O filho da puta está esperando pelo troco Não tenho dúvida Espero que sim Que aí eu mato mais gente E eu acho que é o XB Vá, Bruce E se não encontrar o desgraçado sumido Volte e fale comigo Conheço ele bem Posso descobrir algo Olha O Dandelion sumiu Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido com ele? A mesma coisa que acontece com todo mundo Que pisa no calo do Junior Ou seja Ele está rodeado por virgens esplêndidas Que ficam empanturrando de champanhe E foliados recheados com língua de roxinol Ora, Geraldo O que você acha que aconteceu com ele? Imagino que ele esteja no fundo do ponta Amarrado com as cordas do próprio bandolim Alaude Até onde sei Ele pode estar apodrecendo lá embaixo Com um maldito trombone Você está meio irritadiço Tem alguma coisa te incomodando? Desculpe Sei que ando insuportável Só que na minha idade Com a menopausa e essas ondas de calor É, onda de calor deixa qualquer um irritado Isso é verdade Eu falei onda de calor Deixa eu até abrir a cortina aqui Porque Você sabe disso, não é? Sim, imbecil Também sei que na verdade Você está pouco se fudendo pelos meus problemas O que quer? Você me pegou Preciso de trabalho E achei que talvez você tenha algo pra mim Matar monstros Esse tipo de coisa Sim Na verdade Talvez você possa me ajudar E se eu fizesse Talvez eu fique mais inclinado A ir atrás de Dandelion Determinar o que aconteceu Talvez eu possa ajudar Do que você precisa Prefiro mostrar o que contar Uma imagem vale mil palavras E toda essa baboseia Ah Está ciente que se dizer algo Sobre o que vir aqui Ganhará um punhal enfiado nas costas, certo? Imaginei que fosse o caso Excelente Só mais um pedido Ah Melhor falar sem papas na língua Uma ordem Só saque sua espada Se eu mandar Lá vem Que bom que está vazio De novo Tenha gentileza Não está certo Vamos nós Para o esgoto Cabanga Ah Ah Bart De novo Bart Pare com isso Chega Onde você arranjou o tron? Quem nunca postou um tron? As cartas Estão melhorando a cada minuto Por acaso estou sorrindo? É sério Bart Bart vê cavalo bom bola nas costas Quente lá Chega e leva Bart Chega bom sim Você não Você não parece ter nenhuma dificuldade para se comunicar com o Troll Por que você me trouxe aqui? Lembre-se deste buraco Vamos voltar a ele mais tarde E viu aquela porta? O copre fica atrás Até pouco tempo estava lotado de coroas de nove grade E uma infinidade de outros tesouros Bate vigia Aí Bum Fortuna sumiu Fortuna Algum filho da puta fugiu com quase 20 toneladas do meu ouro Fora as coisas mais leves E você vai me ajudar a recuperar tudo Tá bom né? Tem que ajudar Está bem Eu te ajudo Você não está exatamente radiante de tanta animação São as mutações de bruxo Elas eliminam nossas emoções Do contrário Eu estaria dando polícia Certo Preciso fazer uma busca Só que antes Tenho algumas perguntas Soltou do ouvidos Alguém viu o que aconteceu? Quem não queria um troll? Lógico que eu queria Ó bonitinho E a localização do cofre só era conhecida por outros proprietários do tesouro Bom E temos ladrões E lá em cima Aconteceu alguma coisa estranha na casa de banho No dia da invasão? Não Todos juram que estava calmo como sempre Os clientes comuns nenhum incidente Uma merda bucólica Olha a quantidade de dinheiro ele já falou Suponho que os ladrões tenham entrado no buraco atrás de você Não é? Nossa Mas você é um puta chão Alguma outra decisão de ver que você queira confirmar? Essa dublagem é muito boa Não morreu Não Não Só estou imaginando por exemplo como aquele buraco apareceu ali Buraco não Bum Buraco Bate olha Terri Bate olha não Sodor Cogumelo mal Cabeça pesada Cogumelo mal Cogumelo mal Do que ele está falando? Dos wobblings Os esgoto Os esporos são muito tóxicos Uma aspirada é morte na seda Quer dizer Não para um troll Claro Sim Bart Trô Bart Trô Não é com você, imbecil. Onde foi que eu parei? Ah, esporos dos fungos. Cobrem as laterais do esgoto do outro lado do cofre. Sempre os achei vantajosos, sabe? Proteção adicional. Mas ladrões acharam uma forma de passar por eles. Bart, você os viu? Bart, pelo buraco. Quer ver o boom onde foi. Cheira, cogumelo. Vai dormir. Bordona sobe. Tô mal. Calma, calma. Recompanha-se. Boom. Tem como detalhar mais. Boom. Grande. Boa. Boa definição. Ah, sim. Vou detalhar. Explosão grande, o suficiente para abrir aquela porra de buraco na parede que separa o copre do esgoto. Você aprendeu a se comunicar muito bem com esse troll. Muita experiência prévia. Trabalhei com idiotas a vida inteira. Você tentou ir atrás dos ladrões? Claro. Contratei um paspalhão, o Fonse, tapado a ponto de não fazer perguntas. Tomamos um antídoto contra fogos de esgoto e entramos lá. Logo depois voltei sozinho. O que aconteceu? O cara começou a botar algo horrível. Ficou regurgitando de um jeito tão intenso que as paredes treminam. Falei para ele. Fonse, pare. Você está na presença de um conde. Bom, um esconde, mas ainda assim. Aí ele vomitou. A maior parte do antídoto saiu e ele ficou desprotegido. Tentei tirar ele de lá, mas ouvi algo borbulhando. Alguma coisa saiu da água rastejando. Valorizo a vida dos meus homens, juro. Mas valorizo a minha ainda mais. Larguei o Fonse e corri sem olhar para trás. Melhor procurar no esgoto. Você tem mais daquele antídoto contra fungos do esgoto? Sobrou alguns frascos. Peguei a fórmula também. É uma gororoba nojenta para te dizer a verdade. Mas salva a sua vida. Tom. Obrigado. Não precisa me agradecer por nada. De verdade, você não serve de nada para mim se mover sofocado. Justo. Escuta. Estarei lá em cima se precisar de mim. A visão desse cofre vazio está me dando uma úlcera. Boa sorte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na real antes de eu seguir na missão é descer um pouco minha câmera que eu sempre esqueço. Senão ficará feliz da minha barra de vida. E aí, Bart? Oi, Bart. Você tem um minuto? Minuto? Bart tem minuto não. Bart, pedras tem. Muito bom os personagens. Entendeu mal. Um minutinho para conversar. Você é mal? Mas bonzinho. Mais uma vez. Podemos falar. Se que você gosta. Fala com eu. Ah, eu só queria o que eu queria falar, não queria perguntar nada não. Tá. Que isso, mano? Tá louco? Calma aí, parceiro. Bom, uma coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar a poção para eu tomar, né? É, já está aqui, no caso. Essa eu não sei se está aparecendo. Ela está ali no Y, ok. Trancado. A tubulação. A explosão retorceu tudo como se a grade fosse feita de papel. E tem argamassa nas barras. Quer dizer que ela estava no lugar na hora da explosão. O impacto arrancou-a da parede. Nenhum rastro de mágica. Não foi um feitiço. Foi uma bomba. Mas por que não encontro nenhum pedaço dela? Talvez a corrente tenha levado tudo embora. Tem pedaços de tubulação até aqui. Deve ter sido uma explosão e tanto. Não foi uma explosão e tanto, Geralt. Foi BUM! Melhor não continuar sem tomar aquele antigo. Está ficando mais difícil respirar. Calma, rapaz. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. São barras fortes. Não há como forçá-las muito. Ok. Vamos seguir o caminho. Já tem uns baús aqui para lutear. Adoro. Óbvio. Ih, rapaz. Calma, calma. Fiquei pesado. Derruba isso aqui. Derruba isso daqui. Derruba isso. Vamos gastar uma das runas aqui. Só para não ficar com muita coisa. 10 de performaduras. 10 de performaduras. Pode colocar. Chance de incineração. Coloca aqui. Na verdade. Na verdade. Põe esse aqui. E esse aqui de envenenar. Aí eu já não fico mais pesado. Top. Põe esse aqui. Põe esse aqui. Põe esse aqui. Põe esse aqui. Onde estou lá? Põe esse aqui. Onde estou a dar. Põe? Me dá o lute, me dá a lute. Não, esse não. Eu quero o lute do afogador. Não velho, eu quero o lute do afogador. Ah, esquece. O Dijkstra não mencionou mais ninguém. Deve ser um dos comparsas do Dandelion. Vômito por todo lugar. Acho que ele tinha um antídoto também. Estou chegando aqui em volta. Olha que louco essa espada. Fica brilhando umas runas verde aqui. Bacana. Ah, tá aberto. Acho que ele tinha que subir para abrir alguma coisa. Moeda de ouro. O rastro termina aqui. O Dandelion deve ter colocado tesouro em um barco. Um fundo de container. Um cilindro de prata. Unas entalhadas no fungo. Deformado, provavelmente na explosão. Deve ser um destroço da bomba. Que cheiro de... Óleo de whiffer. E... Caramelo. Já dá para encerrar aqui embaixo. Hora de falar com o Dijkstra. Não rola de voltar pela esgota não. Dá tempo pela quantidade de bomba que eu tenho. Ou de... Antídoto. Só vou voltar aqui. Se eu não me perder eu não morro. Bum. Lado errado. Foi mal. Na verdade estou perdido. Aí aqui. Vira aqui. Aí passa aqui. Tá. Aí sobe aqui. A casa de banho está vazia. Excelente. Aqui não tem que censurar nada. Tem um minutinho? Sim. O que você quer? Terminei. Basculhei todo o canto do esgoto que fica perto do seu cofre. E então? Descobriu alguma coisa? facilmente. Vai ficar. Encontrei outro cadáver de um ladrões. Ele vomitou o antídoto assim como o seu capanga, o Fonse. Uma morte rindo. Tinha alguma coisa no corpo? Não muito. Frasco vazio. Hum. Não teria deixado ele para trás se fosse alguém. Deve ser um carregador comum. Não sabia de nada. Significa nada. Sem sair. Umas partes do tesouro caíram dos caixotes. Deixaram um rastro claro. Como no conto de fadas, com as migalhas. Hum. Conheço esse. O João, a Maria, as bruxas queimadas vivas. Bem adequado para a nova grade. O rastro vai até o rindo onde o escoto desemboca. E acaba ali. Meu palpite é que colocaram o tesouro em um barco. Sim. De fato, parece improvável que tenha sido um carrinho puxado por ratos de esgoto. Realmente. Skavens. Resultado. Não sabemos porra nenhuma. Foram os Skavens. Explodiram tudo e pegaram tesouro. Tesouro, sim, sim. Acho que uma bomba arregaçou a parede. Veja só. Deve ser o fundo de um cilindro de prata. Cheio de runas. Interessante. Alguma ideia do que ele armazenava? Reconheci alguns ingredientes pelo cheiro. Óleo de Weaver e açúcar. Açúcar? Gerald, não estou com saco para gozação. Nem eu. Só estou falando o que encontrei. A bomba tinha açúcar. Deixamos. Açúcar reagiria de forma violenta com ácido e sulfúrio. Mas não a ponto de fazer uma explosão. Não sabia que você tem conhecimento de alquimia. Aprendi um pouco na Academia Oxenbote. Mas não é hora de nostalgia. Sua tarefa é encontrar meu tesouro. Não escrever minha biografia. Você sabe mais alguma coisa sobre essa bomba? Qualquer coisa. A bomba explodiu dentro de um cano de drenagem embutido na parede do cofre. Mas a grade do final do cano estava no lugar quando ocorreu a explosão. Então... A bomba deve ter entrado no cano pelo interior da casa de banho. Exatamente. Talvez tenha acontecido mais ou menos assim. O malfeitor começou a esvaziar uma das piscinas e jogou a bomba pelo ralo. A bomba foi ralabaixo com o líquido. Acabou parando na grade e, como o Bart disse, boom grande. Boom grande. O cano de drenagem é nossa única pista promissora. Só precisamos saber a que piscina ele está conectado. Sim. Rappen mantém o registro dos hóspedes e deve conseguir dizer quem usou aquela piscina no dia da invasão. Você não se saiu mal. É uma honra receber seu reconhecimento. Ah, o famoso sarcasmo. Já estava com saudade. Jura? Hum... Como tenho saudade de uma faca na cueca. Então tá né velho. As pessoas tem uma saudade bem estranha. Certo. Você inspeciona as piscinas da direita e eu cuido das que ficam à esquerda. Grite se achar alguma coisa. Vou deixar, vou dar um berro aqui. Brincadeira, não posso dar um berro. Não tem nada interessante aqui. Isso aqui tem, pieta vermelha. Tem algo flutuando na superfície. Olhe-o pelo que parece. Grita agora para o cara ver, mano. Já mais pista aqui ó. Tampa de prata. Combina com o fundo do cilindro que achei no esgoto. Dijkstra, vem aqui. Não foi bem um grito. Conseguiu alguma coisa? Sim, um pedaço de bomba. Rappen, esvazie a piscina 4 e traga o livro dos hóspedes para ontem. Para ontem o cara vai andando. Aliás, e o Rappen? Talvez ele tenha te ouvido mencionar o cofre e ele tenha acesso a casa de banho quando bem entende. Rappen tem vários defeitos. Ele é pomposo, pretencioso, bem tenteiro de vez em quando. Por mais irônico que isso possa parecer. Mas é um homem muito leal. Como você pode ter tanta certeza? Bruxos conhecem seus monstros. Espiões conhecem seus homens. Você também já confiou na Filipe A. e o Hart uma época. Verdade. Mas não arranquei a Filipe A. e o Hart de uma prisão de Cover na noite anterior à sua execução. Vamos ver o que está no fundo. A grade foi tirada do ralo. Ou seja, eles soltaram a bomba por aqui. Rappen, quem usou essa piscina no dia da invasão? Vejamos. Bertoldi Hentes, um conselheiro da cidade. Joseph Skiviek, cervejeiro. E Margrave Henkel. O Henkel? Impossível. O Margrave Henkel? Quem é esse? Ou melhor, quem era esse? O velho gaga já está enterrado desde o inverno passado. Não daria para ele estar aqui no dia da invasão. Ele morreu? Não fiquei sabendo. Não me surpreende. O ilustre mar grave bateu as botas em um bordel vestido com uma lingerie de couro. Nossa. A família fez um funeral discreto, mas eu tenho em minhas fontes. Mas... Vazou do Zap. Você falou com ele? Conseguiu vê-lo de perto? Não. Ele só passou por mim quando entrou. Então você não viu Henkel? Você viu o Impostor? Põe a cabeça para pensar. Eles arrancaram seu saco, não seu cérebro. E você, Geralt, comece a investigar isso. Certo. Por onde começo? Pela casa do Henkel. Uma casa abandonada ao sul da praça principal. Talvez encontre algum rastro desse vigarismo... Está vindo uns flashbacks dessa missão na minha cabeça. Eu acho. Acho que eu lembro quem fez aqui a parada. Vamos lá no margreve. Aperta, nem precisa do carpeado. É isso que toda essa missão está se passando dentro da cidade. Todos os outros que a gente fez eram andando pelo mundo. E essa missão desse tamanho que a gente está fazendo tudo dentro de uma cidade. Você vê como esse jogo é grande. É essa aqui? Que pocilga. Parece muito mais o barraco de um mendigo que a casa de um mar grave. O Dandelion fez alguns amigos interessantes. Com licença. Pegadas. Ah vá. Não precisa nem de sentido de bruxo, né meu querido? Uma carta e uma garrafa. O vinho do seu ano de nascimento é simplesmente excelente. O bouquet é impressionante. Você absolutamente precisa experimentá-lo. Mas depois, por favor, coloque a garrafa de volta onde achou. Com amor de... O vinho do ano do seu nascimento é excelente. Eu acabei de ler, velho. Uma gama surpreendente. Você precisa experimentar. Do ano do seu nascimento. Pode ser do Dandelion ou da Ciri. E tem uma penca de vinho aqui, meu querido. Meu sonho é ter um negócio assim. Eu nem bebo vinho, mas meu sonho é ter um negócio assim um dia. E aí? Qual é a parada aqui para abrir? O jogo que estamos falando aqui é uma porta. O vinho do seu nascimento. É essa. Desvende o enigma do bilhete. Eu tenho que colocar o vinho em algum lugar aqui. No caso... 1.245 a 1.254. Hum. Adoro esse barulho. Acho que foi na sala ao lado. Quem gosta do barulho do puzzle se resolvendo? Melhor barulho que tem nos jogos. Vou de casa. Sala secreta, provavelmente onde Dandélio e seu bando planejaram um assalto. Açúcar e partes de uma substância mergulhada em óleo de Weaver. Potássio, parece que montaram uma bomba aqui. Mancha de óleo de Weaver. Lá vem. Siri, o Ming está me seguindo. Ele roubou o tesouro. Ele está com o Dandélion. Você precisa fugir. Passos, nada bom. Vamos ver o que está acontecendo na hora de baixo. Boa tarde. Eu não esperava vê-lo aqui. Muito menos com a Tris. Decidi que seria útil ter alguém que saiba um pouco de mágica. Morro de curiosidade para saber o que significam as runas da bomba. Morrendo de curiosidade também, Tris? Não, só estou aqui pelo dinheiro. Morro de curiosidade. A Merigold fingindo ser uma materialista cínica. Que graça. Na verdade, foram os ideais da Tris que a trouxeram até aqui. Ela precisa de ouro para salvar suas colegas. Quando recuperar meu tesouro, poderia ajudá-la. Simples assim. Falando nisso... E já te peço desculpas pelo linguajar. Você encontrou um filho da puta que embolsou meu ouro? Pfff. Incomodou a Tris à toa. Não há por que examinar a bomba. Por quê? Porque já sei quem saqueou o tesouro. O comandante da guarda templária, Kalev Meng. Ora, ora, Merigold. Seu dinheiro será ganho com uma pontinha de vingança. Pfff. Se você achou que eu acreditaria nessa desculpa que você acabou de tirar do cu... Não me conhece nem um pouco. Está bem. Eu menti. Mas só em parte. Ouvi falar de monstros que são metade leão, metade águia. E donzelos que são metade peixe. Mas você nunca me convencerá de que existe algo que seja meia verdade. De qualquer forma, vou tentar. Na verdade, não vi o Enkel. Mas o Meng está com seu tesouro. Imagina que você tenha descoberto isso olhando uma bola de cristal, não é? Talvez. Isso é segredo. Você está escondendo alguma coisa. E isso é algo que não suporto. Até mais que Nilfgaard, acho. Mas, afinal, isto é um acordo de negócios, não um casamento. E deve ter alguma verdade em todas essas mentiras. Você é tapado demais para inventar tudo isso sozinho. Hum... Meng vinha gastando muito dinheiro recentemente. Embora, claro que eu saiba, ele não tinha moeda alguma. E... agora? Pelo que sei, Meng passa ao começo das manhãs na doca, no distrito dos caçadores de bruxas. Talvez possa visitá-lo e perguntar onde está guardando meu tesouro para mim. Duvido que Meng admita qualquer coisa por vontade própria. Como eu. Por sorte, contratei um bruxo e uma peixeira que já passaram por tanta coisa juntos para resolver isso. O que o nosso passado tem a ver com isso? Muita coisa. Amantes se jogariam em um penhascão pelo ovo, o que atende minhas necessidades perfeitamente. Mas, especificamente, isso aumenta muito suas chances de sair do distrito dos caçadores com vida. E com o meu tesouro. Hum... climão, hein? Sua informação está desatualizada. Não somos... Sim, sei. Se separaram uma semana depois do encontro de Locke Moine. Num bosque perto de onde Lichela desemboca no Ponta. Mas sabe o que dizem? O amor antigo nunca acaba. É o primeiro. O primeiro amor. Mas como é que... Isso é meu segredo, pombinhos. Sério, preciso ir. Boa sorte. Não precisavas discordar com tanta veemência. Desculpe. Não queria ferir seus sentimentos. Espero que não. Mas mudamos de assunto. Temos de reagir... Isso é passado, Tris. Só aceita. Preciso te contar uma coisa. O ouro do Dijkstra é a coisa que menos me interessa. Bem que o imaginei. Isto se trata da Siri, não é? Sim. Meng está com o Dandelion preso em algum lugar. E o Dandelion viu a Siri. Isso muda tudo. Escute. Me encontre a meia-noite perto da Capela do Fogo Eterno ao leste do Porto. Descobriremos como entrar juntos no Quartel dos Caçadores. Certo. A gente se vê. E obrigado. A gente se vê. Não tem Ghost Rider e não é? Não tem chance. O que é que eu faço? Eu vou sair. Eu posso ir. Não sei. Em cada vez que eu escutei os que tem agora. A gente se vê então, eu me desculpa. Caraca eu dou de nada, é uma puta chuva aqui mano, é bom que venha um arzinho gelado Ah, é aqui Ah, ventinho de chuva, que delícia É muito mancado apagar o fogo lá, não dá Pera, mas o porto perto da meia-noite, ah tem que ficar meia-noite não Então a meditação perto da meia-noite é aqui Ei, perto da meia-noite, tô aqui Parece que vai chover Caraca, que timing velho Que timing, eu acabei de falar que tá chovendo Mano, cadê os clipes quando eu preciso velho, na moral mano Não é possível Eu acabei de falar que começou a chover velho A atriz simplesmente sumiu velho Então tem que ser meia-noite, será? Caraca falou perto, não falou meia-noite velho Que bom que vieste, escuta Dei uma olhada no prédio e a coisa está feia Quer dizer que seria bom dar uma restaurada no lugar? Digo que é uma maldita fortaleza Muralhas altíssimas, guardas no portão, homens armados em todo lado Não há chance de entrar sorrateiramente e entrar lutando, não dará certo Pois Meng teria tempo suficiente para fugir Qual é a sua sugestão? Pega essas algemas, coloque-as em mim Dá pra explicar pra que tudo isso? Pense, leve a megera da atriz Mary Gould para os caçadores E eles não só abrirão os portões para ti Mas é provável que te deixem apresentá-la ao Meng pessoalmente De jeito nenhum, arriscado demais A vida do Dandelion está em jogo A da Ciri também Não existe nada arriscado demais Certo, se morderem a isca E depois Entramos, coloco a espada no pescoço do Meng E pergunto onde o Dandelion está Talvez não funcione O Meng é um escroto Mas é preciso admitir Ele não tem medo de morrer Sempre achei isso irritante nos fanáticos Então temos que enganá-lo para que ele fale Alguma ideia? Talvez possas dizer para ele que tem informações sobre a estada Ou sobre a Filipa Melhor ainda, já que ele a odeia mais que tudo Pensarás em alguma coisa Ainda estou com um pressentimento ruim Mas, paciência, vamos Vai dar ruim, vai dar ruim Tem chance de dar ruim Tem muita chance de dar ruim Geralt, não te esqueça Sei cuidar de mim mesmo Do que você está falando? Dos caçadores? Eles não vão me tratar como uma dama Mas eu sobrevivo Talvez doa um pouco, mas... O que importa é a série Faças o que for necessário Não importa o que aconteça Não posso prometer isso Ainda assim, peço que o faças, certo? Hmm... Certo O que você quer? Estou aqui pela minha recompensa Pelo que porra? Por uma bruxa Reconhece quem eu peguei? É Tris Merigold Merigold Então entre Essa armadura deles é muito estranha Ora, ora... Tris Merigold Trocou os afogadores pelas feiticeiras? Dá mais dinheiro Porque elas são mais perigosas Do que um afogador faz Puxa os pescadores desatenso do barco Já a feiticeira Elas assassinam reis Tramam Começam guerras Não esqueça que deixamos o leite da vaca Azendo direto da teta Foi sua última piadinha, Merigold Para sempre Coloquem-na em uma cela Calma lá Quero entregá-la ao Meg pessoalmente Ou não a entregarei Você acha que não sabemos o que fazer com essa bruxa? Solte seu desgraçado Uma língua tão vulgar Não deveria estar em uma boca tão linda Acho melhor arrancá-la daí Ah... Se eu fosse você relaxava um pouco Talvez você descubra alguma coisa interessante Por exemplo Por exemplo Onde a Filipa Eiohart está escondida? Agarás por isso, seu Veste esse bico, sua puta rúliva E você pode ir falando Cadê a Eiohart? Achei que tinha deixado claro Só falarei com o Meng O Meng não fala com gente da sua laia Bom, então não se esqueça de avisar Que dei uma passadinha Com minha amiga Merigold Certo Pegue-a e venha comigo Mas fique bem perto de mim Caiu na bait, meu querido Cria do diabo Tá louco Bruxo Que que é isso? Um barril aqui O barril tá vivo O que aconteceu mesmo? Vai ver o Meng A Merigold estará na porta ao lago Você não a terá até eu Não é você quem define as regras Dirk, sabe o que fazer? Não, arrancará uma palavra de mim Nem você, nem ele Não vai se fazer de durona? Você vai ver A gente arranca umas três unhas Isso deve te ajudar a abrir o bico Eu tenho que deixar ele levar né velho Ela falou pra não meter Só tem que fazer as coisas certas Faça o que quiser Vamos bruxa Vou te mostrar as maravilhas Que uma de casa consegue fazer Você se surpreenderá Acredito ter dito para você não deixar ninguém entrar Exceto se tivessem informações sobre a Filipa Eohart Esse bruxo diz que tem exatamente isso Qualquer um pode alegar isso Começaremos com a unha do dedinho Não Não Para não entrego a me laço Esse porquinho foi ao mercado Mas não é tão fácil trazer a atriz Merigold para nós É ela que está cantando? Muito bem Irei vê-la em breve Porém Antes Vamos conversar Sente-se 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 Tome alguma coisa bruxo Tome alguma coisa bruxo Aaaaah Você te caga tudo agora? Antes Diga aos seus capangas para deixarem a atriz em paz De jeito nenhum A vadia vai univar Tentei ser educado Mas com você não tem como Guardas Aqui! Tentei né velho Vai falar por bem ou por mal Vai falar por bem ou por mal mano O cara vai morrer O cara vai morrer O cara vai morrer E aí E aí Mata ele Tem mais que morrer mesmo esses lixos Tem mais que morrer mesmo esses lixos Não vou deixar ele ficar torturando a atriz não É ace mas não pode deixar ele sofrer assim não Caralho Tem mais que morrer Talk de só E aí Haah Faz muita gente Faz muita gente E aí É Mãe 200 22 Oh, cara, esse cara tem vida. Ah não, velho, é pro outro lado, velho. Ih, tem um barril que explode aqui, né? Ah, não é o barril que explode? Achei que era. Ah não, é assim. BOOM! Mata todo mundo mesmo, não merece viver não. Ah, se ferraram, parceiro. Acho que acabou. Foi por pouco. O que aconteceu? Achei que o Meng tivesse mordido a isca. Não, ele não tinha. Percebeu logo de cara que era só de fachada. Melhor vasculhar o escritório. Talvez encontremos alguns documentos que mencione o Dandelion. Vou procurar neste corpo. Você procura no cômodo. Vou começar com a mesa. É, mas ela perdeu o dedinho, será? Calebi, tenho novas instruções sobre a organização da próxima execução. Quando estiver pronto, coloque seu tomo sagrado na caixa de entrega localizada na coluna do altar do fogo eterno, no canto sudeste dos miúdos. Nos encontraremos no lugar de sempre. Não conte a ninguém para onde está indo e não traga ninguém com você. Queima essa carta após lê-la. Ah, não deu tempo. Encontrou alguma coisa? Só tem as chaves do escritório no bolso. Toma. Não nada debaixo do cinto. Espera. Há algo costurado no fogo. O que é? A chave de um cofre. Toma. Entregue-a para o Dijkstra com minhas saudações. Achei uma carta para o Meng. De alguém importante. Acho que é um espião. Um espião? Dê uma olhada. Caixas de entrega, sinais secretos... É! Há um forte cheiro de trabalho de espionagem aqui. Este agente deve ter mais informação sobre um belo. Aposto que tem. As cartas explicam como sinalizar para efetuar um encontro sem mencionar onde lhe acontecerá. Talvez Dijkstra possa ajudar. Ele sabe tudo. Tudo? Está exagerando um pouco. Não tenho tanta certeza. Chave de um cofre. Sem endereço. Porque duvido que isso fará Dijkstra sorrir. Bem, podemos impedir que ele mande seus bandidos em cima de nós. A mão dela está sangrante. Porque ela perdeu o dedo mesmo. E o copo está meio cheio. De alguma coisa forte, espero eu. Beleza. Não tem mais nada para a gente aqui. Vamos. Será um prazer. Mas não pelo portão principal. Encontro uma saída. Estou a janela aí. Estou a janela aí, velho. É aqui que nos despedimos. Porém, antes, vamos queimar esta cabana. Concordo. Deixamos provas demais. Sim. E também preciso extravasar um pouco. Ouça. Há uma coisa que eu gostaria de discutir contigo. Mas não aqui. E definitivamente não agora. Pode aparecer mais tarde quando tiver um tempo. E na cabeça. Tudo bem. Precisamos sair daqui. Queima aí, velho. Quero ver. Vamos lá. Corre que é uma feiticeira da pistola. Isso deve bastar. Estou indo. Certo. Você deveria ir também. Aham. Mas sem usar o teletransporte. Até mais três. Acho que é aqui mesmo, né? Tá pegando fogo é uma beleza. E aí? Vou sair daqui agora. Estou preso. Estou preso. Será que eu subi do lado errado? Acho que não. Não dá para escalar. Ué. Não dá para escalar. Ué. Teria que ser por essa barraca ali. Eu acho. O que é que eu subo nela agora? Ou não é aqui? Aqui também não. Aqui talvez não. Aqui? É. Quem é Helven? O Helven é o Dijkstra, né? Quem vem lá? Ora, é o Geralt de Hylia. Ah. Dá para parar de me seguir? Pode deixar. Assim que você me contar, onde está meu tesouro? Eu e o Meng não chegamos a um acordo. Foi feio assim? Foi. Imagino que se explique a fumaça. Meu tesouro não está lá, né? Pegando fogo com os caçadores de bruxas? Não achei em nenhum lugar. E é meio difícil não perceber vinte toneladas de ouro. Quer dizer que voltou de mãos vazias? Em primeiro lugar, foi você quem me procurou. Em segundo, estou segurando algo na mão. A chave de um cofre. Encontrei... Tem nada aí. Um cofre aí? E precisaria encontrar sozinho? Você não facilitou muitas coisas para mim. Faça isso para cá. Não vai dizer mais nada? Nenhum comentário ácido? Nenhuma piadinha brilhante? Quer ficar com a barriga doendo de tanto rir? Está bem, eu... Lá vem, lá vem. Vamos ver se é boa, hein? Você mentiu para mim. De novo. O quê? Sabia desde o começo quem me roubou. Só não teve a dignidade de compartilhar a informação comigo. Não, não sabia. Mas tive a dignidade de te ajudar a encontrar seu tesouro. Então pare de choramingar. Não estou de brincadeira, Geralt. Você abusou da minha confiança. Posso superar isso? Desta vez sim. Você continuará vivo agora. Hora de acertar as coisas. Foi uma ameaça. Muito pelo contrário. Você me ajudou muito. Então apesar de tudo, você mereceu a sua recompensa. Presumo que você ainda não tenha a menor ideia do que aconteceu com Dandeli. Nenhuma. Embora tenha encontrado alguém que possa saber. Acho que se trata de um espião. Usa o nome Yamurlak. Encontrei uma carta dele. Só há um problema. Ele detalha só como marcar um encontro com ele. Não menciona aonde. Uma casa arruinada em Longina. Faço o sinal e ele aparecerá lá no mesmo dia, logo antes da meia-noite. Obrigado pela ajuda. Não é necessário agradecer. Só estou pagando uma dívida. Sempre estou, sabe? Até mesmo para mentirosos. E um último pedido por modestia. Não tente me enganar outra vez. Nunca mais. Encontrei um pedido. Não arrugue um pedido de bruxa para encontrar a caixa de entrega. Coloque um tomo sagrado ali para sinalizar que deseja se encontrar com o espião. Essa missão é grande para a Preula. Vamos colocar um pedido de fr Nerida. Depois eu vou deixar verificando a integridade dos arquivos do Warhammer E depois eu vou jogar o Warhammer Porque só tem mesmo eu na live, basicamente Fazer live mais cedo nunca é uma boa ideia E se a batonete abriu Oh Michael, achei que tava sozinho aqui Tô olhando aqui, tem uma pessoa na live, que no caso sou eu No YouTube tinha uma também, mas eu lembrei que no YouTube não conta Vou deixar a batonete atualizando aqui Que aí eu vou jogando um Overwatch Enquanto eu verifico a integridade dos arquivos do Warhammer depois Pra não acabar essa missão Não sei que o Overwatch vai ter atualização mesmo Tá, vou deixar aí atualizando tudo Tá, vou deixar aí Acho que o mapa nem carregou aqui, maluco Cadê a caixa Aonde que eu não vi Ué Aqui? Não A garrafa da G.U.T Que isso, vocês vieram rezar agora aqui, mano Cadê a caixa de entrega? Está de sacanagem Não tem caixa nenhuma aí naquelas ali, velho Tem que pegar todos Ah, aqui, velho Ó, gente, vocês não vão ver nada que eu vou fazer aqui agora, hein Dei o sinal O espião deve aparecer em Longina antes da minha noite Longina é longe mesmo, viu Até o Carpiada estava aqui rezando Vamos lá Imagina o vento que está caindo aqui, porque a chuva está caindo de lado É galera de boassa na rua Cara, Carpiada, olha lá Carpiada deslizando, mano Olha lá, olha lá They seem me rolling They hating They trolling Trying to catch me riding Trying to catch me wandering Zerinho, zerinho Trying to catch me wandering Caraca, Carpiada sinistro Agora é só ficar escondido e esperar Aqui é o lugar para esconder o balde? O melhor lugar para se esconder Clássico Beleza Ah, meia-noite Então, meia-noite Vai ficar um tempo aí Esse é um ótimo bug Então, mano, é um bug que não atrapalha É divertido, tá ligado? Não é o bug do Warhammer que te impede de jogar Três Como você sabia? Ah Dica estranha, não é? Não poderia ser outro Não pude resistir Eu realmente queria ver o final disso tudo Que local perfeito para uma trepada Com a atriz O teto desabou O que é isso? O que é isso? Tem excrementos de ratos nos camos Não posso me conter Ele está vindo Esconda-se Que é isso, Gerot? O cara nem viu carpiado lá fora Indisposto Deveras indisposto Não sei quem você é Mas você está encrencado Com merda até o pescoço Te garanto que estás mais encrencado Porém, se responderes a nossas perguntas Podemos te ajudar a sair dessa Minha resposta para cada pergunta Será a mesma Faça e futebol É mesmo, é? Você vai falar É só questão de tempo Então pare de dar uma de durão E vamos economizar o seu tempo E o nosso tempo Do contrário Do contrário Terei que machucá-lo De forma permanente Vejo que sabe conduzir um interrogatório Assim como eu Você é um malvado Cheio de ameaças e terror E a de vermelho é a boazinha Misericordiosa e com promessas É aí que te enganas Ai, velho Você é suspeito? Faça foder Eu aguento Claro que aguenta Mas só estou começando Ai Eu não vou fazer nada Deves estar pensando Não é possível que doa mais que isso Ah, mas é sim Chega 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 E aí Vai falar? Sim, sim Eu soube dizer a porra do assunto É É Estamos procurando por Dandelion Sabemos que Meg capturou ele É É É Esse é o problema Uma porra de minestrel Você podia ter dito desde o começo Que tal antes de começar a anuviar minha mente com mágica Não posso acreditar Tudo isso por causa de uma merdinha miserável desses Vá direto ao assunto Dandelion está na ilha do templo Está no calapouso no subsolo do santuário Mendy está planejando executá-lo em Apsenburg Será um belo de um espetáculo Temo que terá que cancelar o jogo Como podemos libertar Dandelion? Aqueles que saem da ilha do templo Só o fazem sob as ordens do Mendy Comunicadas pessoalmente Droga Daremos sujeito Tenho uma ideia Te conto mais tarde Chega Descobrimos tudo o que queríamos Bom saber Posso presumir Que este incidente trágico São águas passadas e... Calma lá Gerard Eu sei Ele viu coisas demais Mas por quê? Eu já disse Nunca vou Ou ele morre Ou apago sua memória Tira a memória Tire a memória Tire a memória dele Mas... Mas ajudei vocês Eu ajudei Não é tão ruim assim Eu juro Não é tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim Você mostrou suas garras hoje É isso que achas? Eu diria outra coisa Mostrei como sou quase igual a esses desgraçados Eu... Vamos encerrar e ir embora Quero ir pra casa Tomar um banho e... Ficar dedo Que... 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 Um duplice Uhum Seu velho amigo Dudu Biberveld te imitando um comerciante ananito? Danderion alega que ele parecia mais real do que o original Tanto que Vivaldi emprestou-lhe diários... Mas ele vai ser um grande streamer Espero que sim, Edgar Muito obrigado Muito obrigado Isso me anima bastante De verdade Obrigado pelo apoio Ouça Há uma coisa que eu gostaria de discutir contigo Mas... Não... Cara, você já falou isso? Tris Pode aparecer mais tarde quando tiver um tempo? Tris, você já falou isso? Tá louca? Tudo bem Precisamos sair daqui Tris tá gaga Ela já falou isso pra mim Eu queria ter essa habilidade de teleporte aí Fale com Priscila Caraca, essa missão não acaba, velho Onde tá a Priscila? Quantas missões já apareceu aqui? Pera aí Nossa, tem muita Pega o Junior Skelling e o Tesouro Ah, vamos terminar do Tesouro, né? Aqui eu tô mais longe, velho Depois eu pego o Junior Ih, pera, né? Não é pra cá, não Ah, de novo Carpiado tá bugando, velho Olha lá Agora parou Agora parece que a carpiada ficou normal, ok Cara, ainda bem que começou a chover aqui, velho Porque tava um calor desgraçado, velho E aí, João Felipe Boa tarde, mano Como é que você tá? Como é que foi com esses curandês? Eu tava te propendo! Tô em Dorola mesmo, daqui a pouco tá indo ver o ultimato De boa Só o domingo Caraca, deu algum problema na textura aqui, velho Não carregou essa parte do mapa Olha aí Nossa Caraca, aconteceu aqui, mano Deu algum problema na textura É que daí tá lindo Agora carregou Agora carregou Carregou Carrega aí na moral ou textura Carrega aí na moral ou textura Brum Todos estão sempre dizendo Eu, eu, meu, malditos egoístas Malditos egoístas O que você quer? O que você quer? Você quer me deixar bêbada, senhor? Eu sou um dos interessados Eu sou sumido a live do nada É porque caiu a força aqui, gente Pera, não é aqui? É mais um andar pra cima? Dá pra subir mais um andar? Não, aqui não é Pera Pra baixo, então? Aqui? É Vai no domingo por quê? Porque eu vou com mais gente E só deram pra ir no domingo Ahn Dandelion Sei onde ele está Onde? Masmorras na ilha do templo Isso não é uma boa brincadeira Não é brincadeira, infelizmente Mas não se preocupe, vamos pegar ele Tris tem uma ideia Só precisamos achar Dudu Então você precisa encontrar Dudu Dandelion E o visitivo final É de encontrar Sirion Parece uma questão Mas eu te desejo só Não tenho escolha Tenho que me encontrar Com o filho da puta Junior Ele deve saber de alguma coisa Putz, então eu tenho que fazer A missão do cara, mesmo assim Caraca, meu parceiro Esse aqui do Peggy Junior Visite a arena Não visita a arena Achei que é o caminho mais rápido Pra encontrar ele Será que carregou? Agora sim Agora carregou A textura Vamos pegar o filho da puta Junior Melhor tradução de nome de personagem Deixa eu ver se tá baixando aqui a atualização do jeito que eu pedi Tá, já tá atualizando Overwatch, ok Porque a Steam não me deixa executar um jogo e verificar a integridade de outro ao mesmo tempo Eu vou jogar Overwatch, mas faz muito que eu não jogo né, mas... Tem Tem Ixi Ixi Vocês pensam que vão, baldidos? É, vocês vão fugir não, rapaz Não Cuidado, sua vajinha Alvigrad não é sua casa Boa tarde, segurança Ah, como é que tá chovendo muito, meu amigo Nossa Não dá nem pra enxergar mais lá fora Saudações Não te conheço, não vou te deixar entrar E não fique aí parado, porra Vlau Jedi As pessoas ficam impressionadas com a sinceridade repentina Hoje é só o geladão? Não, velho, porque eu tenho que verificar a integridade do Total War Tentei jogar Total War, mas o launcher não me deixou Aí eu vou jogar Overwatch enquanto eu verifico a integridade do Warhammer E depois jogar Warhammer, se eu conseguir Preciso de trabalho O que sabe fazer? Sou bom com uma espada Não esnobaria um trabalho de segurança E quem aqui você protegeria? Filho da puta, Junior fez muitos inimigos Disse, eu sei Quem sabe eu possa ser útil O Junior sabe cuidar de si Não precisa se preocupar com ele Mas eu não consigo parar de me perguntar Como você sabe que esse lugar é vivo? Ouvi dizer que é só isso E esqueça o que ouviu sobre o Junior Mantenha-se saudável Esse é o meu conselho Não sou o seu criado Não vou receber suas ordens Não preciso de seus conselhos Você não é meu criado Isso é verdade Mas é tão arrogante Que receio que tenha que morrer Matem-me Vai mandar um cachorro Vamos matar, cara? Cachorro vampiro Eu só dei dois dentes, vocês viram? Ah, sério Que bonitinho Vocês vão mandar Cinco pessoas pra me bater, velho Vamos acabar com toda a operação Do filho da puta Isso aí, mano Blau Dá cabeçada nele? Como que o jogo de 2015 Foi essa referência, velho Os caras viram já no futuro, velho Não é possível, mano Como é que os caras Põem essa referência? Falou, João Chapei o cara no meio, meu parceiro Ixi, mas tem gente pra caramba Vem todo mundo aí, mano Vamos poder usar Igni 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 Minha espada tá até quebrando, meu parceiro O jogo tem memes à frente do seu tempo Com certeza, velho Caraca, quando que é o meme da cabeçada? 2018 Não é tarde para se render A cabeçada nele, caraca Definitivamente vai pro próximo vídeo de clipes Caraca, eu odeio essa galera de escuro, mano Da cabeçada nele, caraca, não consigo acertar o cara, velho Aí foi Nas costas, nas costas Bloqueou Vem Vlau 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 Joga Perdeu o braço Falta você, cara Devia vasculhar este buraco Tem que vasculhar o cara que é importante só Que é o Victor Cadê? É esse cara aqui? É Chave do Igor Já que houve o desentendimento recentemente sobre os itens de valor e um pouco de sangue foi derramado sem motivo nenhum, acabou de descrever o momento Gostaria de lhe assegurar que todo o dinheiro está seguro no cofre O cego de merda que achou que estava desaparecido estava procurando no lugar errado Vá pelo corredor que vem do andar de cima em direção à arena Vire-se de forma que suas costas fiquem de frente às grades e procurem na parede do lado oposto Se tiver heróis, encontre o cara que está procurando Deixe-me enfatizar que as coruas do filho da puta júnior não foram tocadas Não falta nenhuma moeda de cobre Juro pela minha linda cabeça que elas estão seguras no aguardo da coleta Ok Eu não matei todos os capangas já? Vem que está falando para matar ainda? Ainda tem capanga? Tem Boa tarde família O cara virou um mortal para trás E o cara é um carpado Eita cara Eita cara Eita cara Pô, eu subi de level aqui, agora que eu vi, mano. Deixa eu melhorar esse da... o stun aí. 3, tá tudo certo. Ou eu poderia melhorar aqui também, né? Marionete, não. Escudo ativo. Não. Armadilha mágica. Isso que é interessante. Vou pausar um sinal alternativo, aperte Q aí, tu tá lavando. Ah, rapazinha. Tá, leia os documentos que encontrou. Pô, mas já não li. Qual carta que eu não li? Eu li tudo, mano. Essa? Carta do Dudu. Se estiver lendo essas palavras, quer dizer que desvendou meu enigma, pelo qual tem minhas felicitações. Também quer dizer que você ainda não foi capturada e que ainda está em nove grade. O que me preocupa muito, eu não sei exatamente o que você fez na ilha do templo. Mas Man está furioso e não descansará até capturá-la, esfolá-la viva e queimá-la na fogueira. E agora que ele está com suas patas no tesouro de Dijkstra, ele pode contratar homens suficientes para vasculhar todas as casas da cidade três vezes. Eu sou um dupse, então poderei me esconder, mas você deve fugir enquanto ainda pode. Seu Dudu. P.S. Nem pense em tentar libertar o Dandere ou das garras do Mendy. É impossível, mas conhecendo nosso amigo, ele vai dar algum jeito. Ou é isso que eu espero, pelo menos. P.P.S. Perdoe-me por não dizer como ele tem contato comigo. Mas você deve fugir. Melitele protege aqueles que se protegem. Ok. Mano, qual que eu não li, velho? Tá louco. Eu li todos os itens. Vai cair todos os papéis aqui, velho. Sei lá. É, eu cliquei em todos os itens. Será que tem mais documento que eu tenho que achar ainda? Bom, aqui não tem mais nada. Então eu vou sair daqui. Também... É um lugar pra descer aqui. Talvez tenha alguma coisa. Ou é na parte de cima, não? Tem um negócio aqui. O chão está gasto por uma porta movediça. Algo está atrás da parede. Então, até acendi a tocha aí, meu querido. Pra gente passar, mas... Tem que apagar essa, será? Não sei. Eu acendi e não aconteceu nada. Nossa, tem que acender e virar. Para o filho da puta júnior, o rei Radovilde não está contente com o seu desempenho. Você deveria se livrar... Peraí, caminhão. Se livrar dos demais membros dos tais quatro. Contudo, eles ainda vivem e sabem do seu papel na tentativa de assassinato. Isso não foi o combinado. Por enquanto, esconda-se no local que o mensageiro que entregou essa carta indicar e permaneça oculto. O rei espera que a animosidade entre os membros dos quatro acabou por terminar o serviço que você tentou cumprir, mas no qual fracassou terrivelmente. Será que o Dijkstra sabe que o Júnior fez um acordo com os redanhos? Pegou uma relíquia aqui, velho. Não, primeiro vamos encontrar o Cassino aqui, que está perto também. Olá, Ronan. Como é que você está? Daqui a pouco vai subir um cheiro de cadáver nesse lugar ali, mas ignora o pessoal que está andando na rua. Ignora que não é nada. Aqui é o Cassino dele. Esse não é o lugar para a sua laia. É mesmo, é? Por que é que está aqui? Pelo mesmo motivo que qualquer um vem aqui. Jogar um pouco e me divertir. Só com um convite, parceiro. Você está sem sorte. É mesmo, é? Jedi na tua cara. Acabei de voltar do cine para ver Vingadores. Só vou domingo só. Eu tenho que falar com esse cara aqui. Vou apostar a minha casa. Posso. Por que não? Quero jogar, mas só estou interessado em jogos de apostas grandes. Não te conheço. Talvez você tenha dinheiro, talvez não. Talvez você saiba se comportar, talvez não. A agência de trabalhadores... E por que você está puto, mano? Enquanto, várias mesas para plebeus lá em cima. Não perca tudo de uma vez. Jogue cartas com os convidados do Cassino. Me deixem em paz. Mais uma palavra e eu te levo lá para cima. Não! Não! Vou perder, mano. Meu baralho não é bom. As cartas estão se alinhando hoje? Não estou visto, não. Hum, gente. Por que diabos tem um bruxo aqui? Vê algum afogador mortal? Ou outros lagartalhos por aqui? Não. Nenhum monstro. Ótima oportunidade para jogar cartas. Espertinho. É, está bem. Vamos jogar se você tiver dinheiro. Tenho, sim. Vistec. Eles têm o melhor pó nesta cidade, bem aqui. Só quero jogar. Caraca, mano. Tudo isso. Eu não confio tanto no meu baralho assim, não. Se você insiste, esteja certo de que eu foderei seu cu como se fosse o de uma puta barata. Caraca, mano. Eu não confio tanto no meu baralho assim, velho. Se fosse o meu baralho de Yu-Gi-Oh, velho. Mas esse aqui está horrível. É, porque esses outros baralhos aqui não tem nem carta para montar baralho de deck, é. Só tem essas coisinhas aqui, ó. Eu queria montar mesmo de monstro, mas o mais difícil de montar é o dele. É, não tem nem carta de monstro. Eu queria muito jogar com baralho de monstros. Não. Reino do Norte. Vou começar. Vamos lá. O cara já pegou uma carta lendária, pelo visto. Eu nem tenho carta lendária, mas como é que eu vou ganhar do cara? Mano, essa carta aqui só vai me ferrar se eu jogar ela. Então, tira ela e tira essa. Vamos lá. Baralho de Nilfgaard. Putz, essa carta aí que faz esse aumento pode ser problemática. Talvez fosse até melhor eu deixar ele ganhar agora que ele já gastou essa carta. Porque se ele colocar muita carta corpo a corpo aqui, eu vou perder. É, eu acho melhor deixar passar. Melhor do que ficar gastando carta. Pelo menos ele perde essa. Caraca, ele comprou duas cartas com essa aqui? Calma aí, parceiro. Zoom. Eu comprei duas cartas. Caraca, velho. Então, vou pegar pra mim essa carta aqui, tá? Ele passou, que maravilha. Agora eu posso jogar essa aqui. Pronto, ganhei. Falta um. Uh! Feio cartabu, hein? Então, vou ajudar você, ó. Toma aí, ó. Blau. Me dá duas cartas. Ok, ok. Podia ter sido outra carta dessa, mas tá bom. Qual que é a minha habilidade? Pegue uma carta névoa e penetre ela do seu baralho e jogue imediatamente. Tá, esse aqui é útil. Mas vamos começar com... Esse maluquinho aqui. Dez? Um arqueiro comum? Caraca, velho. Coloca essa... Não, isso aqui não vai passar. Tem que ser um desse. Agora eu coloco esse cara... Na verdade eu poderia jogar essa carta aqui já, né? Aí fica todo mundo um ali e ele não faz nada. Se ele não tiver um dia claro, obviamente. Ele tem a carta do Leto, mano. Eu não tenho a carta do Leto. Coloca... Mais uma dessa aqui. Por favor, não tem a habilidade que me ferre aqui na arma de cerco. Acho que a única carta lendária que ele tinha era o Leto. Então eu tô bem tranquilo na real. E a carta lendária não é afetada por essas cartas aqui que tiram a força. Então eu coloco essa daqui então. Ok, bufou suas cartas, muito bem. Agora eu vou bufar as minhas aqui então. É que se eu ganhar essa aqui vai ser muito cagada, velho. Ela já tá com 41 de força. Eu não vou conseguir alcançar isso aí, eu acho. Ah, 40. A outra arqueira de 10, mano. Tá brincando comigo, cara. Coloco essa daqui. O que será que é essas últimas duas aí, velho? Ele passou. Então ele não tem mais carta. É isso. Seis. Aqui. E toma. Perdeu, otário. Uh! Me dá a carta do Leto aí agora. Não vou mais jogar. Você me dá má sorte. Pô, devia ter apostado. Mó nota então, né, velho? Sabia que eu ia ganhar dinheiro. Má sorte nas cartas, boa sorte no amor. É, tô ferrado então, porque eu joguei bem, né? E aí, quer ganhar alguma carta, né? Você gosta? Cara, que você não ganha nenhuma carta, eu vou ficar puto, velho. Pera, deixa eu dar um save, faz tempo que eu não salvo, velho. E aí, meu consagrado, vamos jogar? Posso me juntar a vocês? Nunca vi você aqui antes. E daí? Não vi você aqui antes também. Nunca te vi aqui também. Você certamente não sabe quem eu sou. Não seja espertinho comigo. Não gostamos de espertinhos por aqui. Como é que ficou sabendo deste lugar? Os homens na porta me deixaram entrar, não é o suficiente? Não, é melhor que alguém diga quem você é. E logo. Até então, ficarei de olho. Chega de conversa. Eu quero jogar. Está bem. Pega uma cadeira. Mano, só o Witcher, que tem um jogo muito bom dentro do Witcher, né? Eu queria tanto baralho de monstros. Acho que eu vou até procurar depois, como fazer o baralho de monstros na internet. Mas quando eu estiver com o baralho de monstros completo, eu venho aqui jogar na live. Ah, o baralho dele é de monstros, velho. Puta que parariolas. Ele já pegou a carta lendária. Eu não tenho carta lendária, jogo. Essa bancada é demais comigo, velho. E como eu não vou poder usar essa aqui, porque senão vai me ferrar, tira essa também. Hum, peguei carta boa, hein? Nossa, velho. Eu vou meter essas duas aqui, essas outras eu uso no outro turno. Só que se ele tiver o frio congelante, eu perdi. Vlau, 16. Eu tô ligado que virou um jogo próprio, mas eu prefiro essa versão do que o do jogo próprio. Olha isso, mano. Ele jogou uma carta, ficou com 27, velho. É difícil, realmente. Eu poderia tentar arregaçar ele aqui, ó. Ficaria com mais 10, eu chegaria perto. Tá com 6 cards na mão. Se eu jogar essa, eu precisava de outra carta dessa aqui, porque aí ia ficar 16 cada uma, quando eu colocasse uma do lado da outra. Então vamos colocar essas aqui. Ele vai passar, provavelmente. Não. Aí eu jogo essa aqui agora. Vlau, 36. Passou, ok. Agora, 1x0. E aí, Capitão Caverna aqui? Nem vi que carta que eu comprei, velho. Vai jogar essa. Bom, ele vai tentar ganhar essa aqui de qualquer jeito, né? Uh! Ok, eu deixo você ganhar essa. Estou a fim de deixar você com esse negócio duplicado aí, não. Ah, você tá brincando que você tinha outra, velho? Ah, não é possível, mano. Aí trollou muito, mano. Perdi. Caraca, outra? Perdi. Não tem nem o que fazer aqui, meu querido. Não tem nem o que fazer, mano. Só vou jogar carta aqui, velho. Se eu soubesse que ia vir tudo isso aí, eu tinha jogado a rodada anterior, velho. Caraca, meu parceiro. Nossa, o cara tem a carta lendária do cara da caçada selvagem, velho. Perdi já, mano. Caraca, um lixo. Não tô à altura dessa galera aqui, não, mano. Preciso muito melhorar meu dedo. Vou jogar o carinha da Humilde aqui, pode ser? É, eu vou usar esse aqui também, ó. Vou lá, ó. Atrapalha ninguém, mas é isso aí. Tá louco, mano. Boas mãos, nada. Baralho roubado, filho. A gente nem apostou dinheiro, como é que você ganhou dinheiro? Pô, não, velho. Eu quero ganhar esse cara aqui, velho. Ele não vai dar sorte duas vezes. Estou dentro, então. Putz, eu apostei 50, não era pra apostar isso, cara. Ah, não, então você vai conseguir considerar a derrota, não. Calma, agora vai. Tá brincando comigo, mano. Ah, o cara já pegou a carta lendária de novo, mano. Troca esse lixo aqui. Tá, essa é boa. Troca essa. Já? Começou. Começou. Mano, mas se ele tiver outra carta dessa aqui, eu tô ferrado, velho. O que eu prefiro fazer? Vou jogar essa carta aqui e ganhar duas. Uma, no caso, né? Tá, compensa passar agora? Deixa eu ver. Poderia tentar ganhar. Se eu jogar essas duas, eu ganho 16. 16 aqui daria 12, 22, certo? É, 8, 8, 16. Quase 22. Então... Pera, não sei se vale a pena gastar agora, velho. É uma rodada grátis, né, velho? Se ele tiver outra daquelas, ferrou, meu parceiro. Fora do deck de monstro é isso, velho. Porque às vezes puxa a carta só do deck, não puxa da mão. Aí o cara fica com muita carta, velho. Vai puxar também. Blau. Também não veio... Nossa! Pode ganhar, querido. Tá maluco, velho. O cara puxou tudo do deck, velho. As moeiras. Ah, o cara tem as moeiras também, mano. Como é que eu ganho num cara desse? 4 cards de 6 eu também tenho. E uma de 5, então a gente tá teoricamente empatado aqui. Mas eu nem joguei minhas cards ainda, porque vocês ainda tem um monte de carta, né? Ah, velho. Não dá. O deck desse cara é impressionante, velho. A verdade é meio que é um lixo. Olha, chega nem perto, mano. Tá louco, bicho. Só ganhar aí, cara. Na moral. Que sorte! Estou triste. Quanto de dinheiro que ainda me resta? Ah, 1.300 ainda. Não quero jogar com você mais, não. Estou ficando velho. Ah, você é daqueles lugares. Dá pra ver na sua cara. Cadê? Tem alguém aqui em cima? Tem sangue aqui. É, eu perdi 50. Descolei 3 no baú aqui que ninguém pegou. Tá top demais. Ah, guarda essas mãos. Ah, você é daqueles lugares. Dá pra ver na sua cara. As cartas estão sendo gentis hoje? Não importa. Não jogo com a plebe. Belo lugar, não acha? De fato, é uma pena que tanta ralé vem aqui. Aham. É um sinal dos tempos, talvez. O dinheiro faz o mundo girar. O proprietário deve ter investido um monte. Ele não é nenhum unha de fome. No entanto, ele poderia ter banido Fistag. Atrai o tipo mais baixo. Aham. Perguntei a ele uma vez se era absolutamente necessário e ele só riu. Quem sabe se eu pudesse falar com ele? Um conselho, meu amigo. Nunca, nunca pergunte pelo Júlio. Vou até te contar um segredo. Me pediram pra informar sobre qualquer um que começar a perguntar sobre o Willy. Seja persistente demais e isso é exatamente o que eu farei. Não tenho escolha. Tenho que me encontrar com o filho da puta Júnior. Ah, bem. Senhores, este homem está perguntando insistentemente sobre o proprietário. É mesmo? Vou ter que matar vocês também? Caraca, hein, velho. Não vai sobrar nada, assim. Agora me dá as cartas aí. Desgraçado, quem roubou meu dinheiro? vocês nunca aprendem. mais um estabelecimento que eu mandei para o ralo o cara ganhou uma grana dá um coco ai na moral esse é outro negócio para apelhar tem um aqui em baixo eu acho ou não deixa tudo lá em cima um sanduíche uma camisa fiz tec praticamente a cocaína do universo do witcher pedra de couro preparo de armadura muito bem o que está fazendo para apelhar vocês? não tem capanga nenhum mais é vocês vai no murro na cara na cara na cara só no murro só no murro só na moqueca olha cadê ela? oh yeah devia dar uma olhada lista de devedores essa galera nem estava aqui em cima quando entra aqui uma lista gigante de devedores sanduíche de frango espancado espancado até quase a morte ei está me ouvindo? as caixas normalmente quase nunca tem nada de mais mas só comida só comida e comida já tem bastante acho que esse aqui é o Dudu está vivo? não, não me execute não pretendo quem diabos é você? ouvi berros lá debaixo está todo mundo morto querido está tudo bem agora vai me ajudar você não está tão machucado vamos conversar primeiro por que está aqui? por que acha? estou aqui para sentar e pensar foi um anãozinho levado ser espertinho e durão não está funcionando para mim eles acharam que eu era um dos espiões do Bedlam e você? é mais ou menos sim então o que você tipo descobriu? o filho da puta está trabalhando com os redanianos não sei os detalhes mas ele está do lado deles e isso é tudo que eu sei cuide-se obrigado vou desaparecer até tudo se acalmar Bedlam vai ficar sabendo que me ajudou fale com ele ele certamente vai recompensá-lo não está certo meu querido pode ter certeza que eu vou cobrar falta só o esconderijo agora eu posso falar com o Dijkstra primeiro o Dijkstra está mais perto então vamos lá no Dijkstra outro fugitivo da Temeria outro fugitivo da Temeria outro fugitivo da Temeria opa aqui que vida de cão e rapaz é uma criança em perigo o que aconteceu garoto? eles eles é é é uma armadilha o merda cinza peguem ele é mesmo é caraca vocês mandaram uma criança para me pegar minha senhora vai parar dentro de casa e fecha a janela barre a porta nossa nossa mas voa um braço muito bonito eu estou vendo a covardia estou vendo a covardia é uma cara dessas você não ganha uma moeda tem de ser elegante na verdade o Dijkstra é aqui embaixo sempre com fome espero que a casa esteja vazia de novo porque senão eu vou ter que mexer a câmera loucamente aqui para não tomar um strike no canal tem um minutinho sim ou o que você quer o willy o filho da puta júnior ele está trabalhando com radovide hã? se essa informação for confiável o filho da puta tá fudido a fonte parece confiável isso certamente explicaria porque ele teve coragem de se separar dos quatro preciso de alguém que possa me levar até o júnior você ainda deve ter contatos dentre os redanianos não tem mas você tem explique Demeriano ex-comandante dos listras azuis lembra alguém? Vernon Roche ele está escondendo em um acampamento perto de Oxenfort faça uma visita você vai pelo menos ali Vernon Roche é muito da hora para esse personagem dele principalmente no Witcher 2 no 3 nem tanto mas no 2 é longe para um cacete meu querido vou tentar encontrar esconderijo antes se bem que vou salvar esse aqui já foi bastante de Witcher por hoje